Olá gente, aqui da Moraes Auto Center você pode trazer seu veículo para fazer bastante serviço troca de óleo, alinhamento, balanceamento, pneus, escapamentos, freios, amortecedores e o Danilo está aqui, ele é Uber gente, fala seu telefone para nós Danilo, fala lá O telefone é 019-98755-3396 019-98755-3396 Então pode chamar ele, porque o carro dele está em ordem gente, veja bem, ele trouxe aqui para fazer revisão de troca de óleo, freios, essas coisas Então aqui na Moraes Auto Center a gente atende você, a gente atende o cliente empresa, o cliente Uber Tudo aqui na Moraes Auto Center com um precinho super bacana Aqui na Avenida Armando Salles de Oliveira 2142 e o telefone é 34340413 Obrigada Danilo, boas vendas!